Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui é o Islon trazendo mais um vídeo sobre tecnologia para vocês. Bom, há uma semana atrás, mais ou menos, o Facebook prometeu mudar o nome do WhatsApp e também do aplicativo Instagram e cumpriu a promessa, porque o WhatsApp mudou de nome e o Instagram também, e é isso que eu venho mostrar para vocês agora neste vídeo. Mas antes, eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo para dar uma fortalecida. Eu preciso do seu like para continuar trazendo esse tipo de vídeo para vocês aqui no canal. Então se você não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like para dar uma fortalecida legal nesse vídeo. Bom, eu já quero abrir aqui o WhatsApp na Google Play, gente, para mostrar para vocês que ainda na Google Play não mudou o nome do aplicativo WhatsApp, mas eu acredito firmemente que vai mudar também aqui na Google Play o nome do WhatsApp. Por enquanto, continua o mesmo nome. Bom, essa mudança que eu vou mostrar para vocês agora, você vai ver apenas na versão beta do aplicativo WhatsApp. Se você está utilizando a versão normal aí, você não vai conseguir ver essa mudança. Então, eu vou abrir aqui o WhatsApp, vou clicar aqui nos três pontinhos e aqui na opção de configurações, você consegue ver já a alteração do nome aí do WhatsApp. Não foi nenhuma alteração radical, mas mudou como você pode ver aqui na parte de baixo. Agora, o nome do WhatsApp é o WhatsApp do Facebook. Por que o WhatsApp do Facebook? Gente, o Facebook, ele quer mostrar de todas as formas que o WhatsApp pertence ao grupo do Facebook, assim como lá no Instagram, eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou abrir aqui as configurações do meu Instagram e olha só o nome agora do Instagram. Instagram do Facebook. Alguns sites aí, né, estão dizendo também que esse nome vai mudar, tá? O nome do WhatsApp vai mudar ainda, vai ter algumas alterações. Ninguém sabe o dia, a hora, não. Mas estão dizendo que esse nome ainda vai ter, sofrer aí alterações, tá bom? Eu espero que não mude muito, né? Que continue pelo menos do jeito que está um nome parecido, né? Quem já pensou, a gente que é tão acostumado com o nome WhatsApp, mudar de nome, né? Vai ficar um pouco chato. Bom, então foi essa alteração aí que aconteceu no WhatsApp e no Facebook. Como eu falei para vocês, não foi nenhuma alteração radical, mas eu, como tenho um canal aqui no YouTube, eu tenho a obrigação de informar, de passar essa notícia para vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Se você gostou e não deixou o seu like, já taca o dedo aí no like, deixe aqui o seu comentário, fale aí o que você achou desse novo nome do aplicativo WhatsApp. Compartilhe esse vídeo aí, tá? Nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. E se você é novo aqui no nosso canal e não se inscreveu ainda, se inscreva e ativa aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você ainda não é um testador beta do WhatsApp, eu vou deixar o vídeo aqui te ensinando a se tornar um testador beta do aplicativo, beleza? Então é isso galera, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, tchau!